Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Vocês já pararam pra pensar quantas vezes nessa temporada eu vim aqui e falei essa frase? Comecei os vídeos assim, comecei os lives assim, porque eu vou falar o seguinte, vou começar esse vídeo obviamente pedindo like, pra que vocês comentem no vídeo, se inscrevam no canal, mas é um vídeo que eu vou falar sobre o trabalho que eu faço aqui, minha relação com o Atlético, porque é o fim de um ciclo, né? Se eu pensar o quanto que eu trabalhei nessa temporada, que durou mais de um ano, o quanto que eu me dediquei, o quanto que o canal foi importante na minha vida, num momento complicado que eu passei mais uma vez, eu poderia passar a tarde inteira aqui falando, mas eu queria dividir com vocês, é um fechamento de ciclo pro Atlético, é um fechamento de ciclo pra gente aqui no Três Pontos, e eu vou trocar uma ideia sobre como foi cobrir o Atlético em mais uma temporada, porque o canal surgiu num momento muito apropriado, eu não nego, o canal surgiu no ano que o Atlético fez uma boa campanha na Libertadores, foi bem no Campeonato Brasileiro, ganhou na Copa do Brasil, e eu acho que esse ano foi um desafio, mas também foi uma provação pra mostrar pra muita gente que o trabalho que é feito aqui não é porque o Atlético tá bem, não quero tirar dinheiro de ninguém, não quero ganhar em cima da torcida de ninguém, sabe? Eu ganhava muito mais dinheiro quando eu não me dedicava exclusivamente ao canal, é uma diferença considerável assim na minha renda, mas o que que eu fiz? Peguei esse salário que eu tinha em trabalhos mais formais, eu juntei pra passar um ano inteiro, um ano que eu botei menos gastos, tô morando aqui na casa dos meus pais, então tenho um conforto maior pra me dedicar exclusivamente ao Atlético, ao Três Pontos, e tem uns projetinhos que vêm por aí que vão ser tocados de maneira secundária. Então, foi difícil, cara, foi difícil, vamos começar do começo, assim, tanto na questão das apurações quanto na questão da cobertura em um diário, porque as apurações chegaram em algumas novelinhas, cara. Na novela de treinador no começo do ano, meu Deus do céu, foi insuportável, foi insuportável. Vem BKSS, vem Pesolano, aí Pesolano assina o contrato e não vem, aí a gente descobre que o Miguel e o Jair Ramírez estavam quase certos, o cara vem pra Curitiba, visita apartamento e não fecha, porra, aí acaba fechando com o Borival e tudo mais, foi chato, novela do Bond também, foi muito chata, foi muito chata, porque, no momento, o Paulo André oferece para o Corinthians, depois o Petralha oferece para o Palmeiras, depois querem renovar, depois o empresário cobra mais uma situação, depois o Boni aceita ficar, depois o Petralha volta atrás e oferece para o Palmeiras de novo. Então, foi uma situação bem desgastante, assim, questão do Paulo André, foi um cara que fechou muitas portas pra mim no Atlético, porque era um cara que eu precisava criticar, e muita gente não levou tão bem as críticas que vieram no canal, à diretoria, ao trabalho que vinha sendo feito, um trabalho que se mostrou válido. Se eu tenho uma tranquilidade, é que a maioria das minhas críticas mostram um certo fundamento, e desde o começo, desde dezembro, eu lembro que eu fiz um post no Twitter, a minha antiga conta no Twitter ainda, falando, o Atlético prospecta bem e agem ao mercado. Eu só tomei empurrado, só tomei empurrado, por ser empolgado com o título da Copa do Brasil, veio em cima de mim, que nem bicho, e eu tive que sustentar, porque eu realmente sabia que o Atlético tava indo na direção certa ali, e na hora de fechar negócio, eu não fechava. Foi Veraldo da Chape, foi Matheusinho da América Mineira, outros nomes, até mesmo pré-treinador, sabe? Eu queria muito o Paulo Pesolano. O Paulo Pesolano é um grandíssimo técnico, trabalhou bem usando jovens, trabalhou bem um pouco ali no Liverpool do Uruguai, mas a gente foi notando, foi percebendo, a gente que sabe um pouquinho mais dos bastidores, bem pouquinho, mas acabou entendendo que o trabalho não vinha sendo tão bem feito. Aí chegou o Campeonato Paranaense e tal, foi no ano que eu conheci a Arena, graças a Deus eu tive essa oportunidade de conhecer a Arena, foi muito, 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 muito maneiro ter a primeira troca com a torcida, muita gente me reconhecendo, pedindo pra tirar foto, confesso que eu não imaginava isso, foi na Arena, na Estrela da Libertadores, contra o Penharol, mas foi muito legal mesmo. Aí começou o Paranaense, né? O Paranaense é um campeonato que eu sempre tive muita curiosidade de fazer essa cobertura, porque é o campeonato onde os jovens aparecem, não é o campeonato onde, pô, a gente vê ali o futuro do Atlético. E eu vou falar pra vocês, cara, a coisa que eu mais gosto de trabalhar com o Atlético, trabalhar aqui no Três Pontos, é sempre olhar pra frente e ver um futuro, sabe? O Atlético, independente, sempre enxerga o futuro. Porque qual é o futuro do Cruzeiro? Qual é o futuro do Vasco? Qual é o futuro do Botafogo? Qual é o futuro do Coritiba? Sabe? Qual é o futuro do Corinthians? O Atlético, eu sei, qual é o futuro. E eu não falo isso só pelo talento das categorias de base, mas pelo projeto de aspirantes, pela capacidade de prospecção, pelos jogadores que estão no elenco, sabe? Então, eu vejo que o Atlético olha pra frente com alguma luz. Às vezes a luz é mais forte, às vezes a luz é mais fraca, mas o Atlético, eu, atleticano, olham sempre pra frente com alguma luz. E a gente viveu uma fase ruim, cara. Em 2020, muito ruim ali. Título do Paraná, isso foi legal. Fazer cobertura, tudo mais. A primeira fase com o time Sub-23, onde eu descobri um Reinaldo, que é um jogador que eu gosto muito, onde eu vi um Pedrinho me empolgar, sabe? O Pedrinho realmente me empolgou, outros jogadores fui destacando. E eu imaginei, porra, vai ser um time que vai ajudar muito o time principal a se fortalecer. Mas isso acabou não acontecendo. Basicamente, o Christian foi aproveitado. Um erro, eu considero um erro, porque eu acho que a consolidação do Atlético no mercado brasileiro, a consolidação do Atlético como grande time passa muito pela utilização dos jovens. E não utilizar os jovens, pra mim, é quase um crime no Atlético. Muitas vezes eu até perdi um pouquinho a mão na hora de pedir jovens. Me botavam 11 garotos lá e deixavam os moleques se divertirem, porque eu acho que essa essência é muito legal de rebeldia, de juventude, de alegria. Porque, sabe, acho que o torcedor do Atlético gosta muito de ver isso. Um futebol pra cima. Um futebol naturalmente ofensivo. Só que, beleza. A gente não aproveitou bem a base. O Christian foi o cara que teve mais oportunidades. Você teve a consolidação muito legal do Adler, que foi um jogador que eu defendi muito ao longo da temporada. O Eric teve seus bons momentos. O Reinaldo apareceu em alguns, em algumas situações. O Pedrinho acabou sendo emprestado. Já já voltou pro sub-20. Então não foi um ano que eu olho e falo Caramba, o Atlético foi muito bem aqui revelando os jogadores, por exemplo, como foi em 2018. Não aconteceu isso. Como apenas espero que em 2021 aconteça de maneira mais intensa. Mas voltando ali pra essa retrospectiva, pra esse trabalho, o Campeonato Paranaense, a reta final foi um pouco insossa, sim. Porque, pô, Londres, Néfica Cascavel e Curitiba não eram rivais que eu imaginava que poderiam atrapalhar a vida do Atlético. Como não atrapalharam, Curitiba dificultou um pouquinho. Mas quando foi pra botar qualidade técnica à prova, o Atlético sobressaiu. E começou muito bem o Campeonato Brasileiro com duas boas vitórias. Mas aí começou o desastre. Lucas Silvestre, Lúcio, Jonathan se desentenderam, Wellington, Paulo André não conseguiu ter controle. E o primeiro turno do Atlético foi um momento... Cara, que eu confesso que eu dei uma rateada aqui. Eu falei... Porra, velho. Eu só apareço aqui pra falar notícia ruim, tá ligado? Eu só apareço aqui pra ver torcedor xingando. Era uma época que o canal tava cheio de corneta. Cheio de corneta. Eu falava, cara, o Atlético não é time pra não cair. O Atlético... Porra, eu imaginava que brigaria por uma vaga na Libertadores. Se a gente não tivesse um primeiro turno tão ruim, essa minha previsão não seria tão alterada. e acreditava nisso. O autor e o Chigurão era um técnico que eu apostava muito, conseguiu dar o jeito. A gente terminou a temporada 2020 de maneira bem intensa, bem competitiva, mostrando o Atlético que a gente gosta de ver. Em alguns momentos, eu sei que eu me exaltei aqui no canal, em alguns momentos eu tentei mostrar pra vocês de maneira mais intensa alguns segmentos, algumas ideias, porque eu acredito que o trabalho que eu faço aqui vai ter advogado vivendo, vai ter médico vivendo, vai ter dentista vivendo, vai ter farmacêutico vivendo. Cara, quando você faz um trabalho todo dia e se dedica e estuda, você tem noção do que acontece ali com seus pacientes, com seus clientes, com seus... Enfim. Cara, eu tenho muita noção do que acontece com o Atlético. Eu não tô querendo me gabar, não. Mas se eu sei... Pô, só de investigação, eu sei exatamente como o time vai se portar, certo? E às vezes eu entrei umas nóis ali de querer umas discussões meio bobas. Mas, cara, animado pra próxima temporada, acho que o Atlético começa a temporada com outra perspectiva, com jogadores mais consolidados, com jogadores mais prontos, com uma ideia de jogo que deu muito certo, mas pelo que estão querendo mudar, sabe? O pessoal tá querendo tirar referência. Cara, faz um jogo simples, irmão. É, Nicão, Cadu e Kaiser, esses três ficarem, compõem ali mais uma peça, carizinho já, já, sei lá. Viu o sentido? 4-4-2 defendendo, 3-5-2 atacando, não tem mistério, sabe? O Atlético, porra, foi muito idiota de querer mudar uma tática que vinha dando certo na reta final. Não entendi o porquê, não entendi o porquê, mas, cara, eu gosto muito de fazer isso aqui. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Eu tô sendo muito sincero com vocês, é, é muito foda pra mim me dedicar diariamente a um clube que pode não ter tanta mídia, pode não ter um número gigantesco de torcedores, que vários amigos meus me perguntam, cara, por que você não faz um canal do Corinthians, do Flamengo? Eu ganharia mais dinheiro, eu teria mais reconhecimento, eu teria mais, é, enfim, tudo poderia ser melhor pra mim. Isso é um gosto pra caralho disso aqui, cara, eu amo esse clube, eu vou fazer o quê? Porra, você começou a sua relação com o Atlético depois que comecei, mas, porra, eu tô mais ansioso pra ver coisas do Atlético nessa atual temporada do que pra minha vida pessoal. quero ver se o Jajá vai despontar, quero ver se o Pedrinho vai permanecer e despontar, tô doido pra ver o Ábito pronto pra ser convocado aí pra uma Olimpíada, pra uma seleção brasileira, o Cristian, a mesma coisa. Quero ver evolução, o amadurecimento desse elenco, tanto o Sub-23 quanto o elenco principal. Quero ver o Atlético voltando a brigar por competições, eu acho que vai voltar a brigar por competições. Cara, se o Atlético não tivesse errado tanto, o Atlético tava, putz, muito melhor. Eu acho que a porcentagem de erro vai diminuir só de não ter o Paulo André, só de não ter líderes tão consolidados do clube. Alguns jogadores devem sair nos próximos dias, sabe? E mentalidade de apostar mais em jovens do que querer recuperar os jogadores. Se a gente pegasse a minutagem de Walter, Lúcio, Jadson, distribuísse pra Pissoli, Reinaldo e sei lá quem, eu tenho certeza que o Atlético teve mais sucesso, mas não tô aqui pra questionar mais as leções do clube, tô aqui pra trocar uma ideia. Eu quero saber o que vocês estão achando do canal também, essa troca, daqui a pouco chega equipamento novo. Eu tô super animado com equipamento novo, microfone, webcam nova e tudo mais. e é isso, rapaziada, eu me esforço aqui pra apresentar um conteúdo mais de nível pra vocês, tento trazer sempre insights novos, pensamentos novos. Deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando do canal, mas, porra, eu amo muito fazer o que eu faço. Eu amo muito. Eu deixo de ganhar dinheiro, eu deixo pra trás boas oportunidades profissionais, porque eu tenho certeza que o Atlético ainda vai ser um dos maiores clubes do Brasil. Esse crescimento do clube eu quero estar junto. São histórias e eu quero uma história junto à história de Ajás, junto à história de Christian, junto à história de Reinaldo, junto à história de Agner, junto à história de Nicão, junto à história de Bruno, junto à história de Lodi, junto à história de Maricelso Petralha. Então, cada um dá sua colaboração de algum jeito. Torcida, produtores de conteúdo, jogadores, diretoria, às vezes, todos erram, mas todo mundo ali. O Atlético tem uma característica muito interessante que eu acho, dando de fora, que, porra, quem quiser participar do crescimento do clube é muito bem-vindo. E eu, apesar dos haters, apesar de muita gente enchendo meu saco, eu vejo que muita gente comprou meu barulho, gosta de mim, gosta do trabalho que eu faço e eu só posso agradecer do meu coração que venha a temporada de 2021 que a gente consiga produzir ainda mais conteúdos de qualidade, produzir ainda mais conteúdos que levem o torcedor à alegria. Porque eu quero que o cara chegue no três pontos aqui e fale, puta, é verdade, é verdade, não tinha pensado nisso. Quero trazer sites interessantes, análises legais, sabe? Então, o que eu posso falar é, faça um convite, permaneçam aqui, frequentem aqui, é live todo dia, é vídeo todo dia, então, deem a moral para quem dá moral para vocês, beleza? Rapaziada, não posso terminar esse vídeo de outra maneira, sem se agradecendo, foram mais de um milhão de vinhos ao longo da temporada de 2020 e é isso, vamos juntos e vamos sempre, beleza? Vamos fazer a cobertura de todos os jogos do Atlético na próxima temporada também, espero cobrir todos os jogos com pré-jogo, vendo o jogo junto com vocês pós-jogo, então, espero não faltar em nenhuma ocasião, show? Estamos juntando aí, rapaziada, muito obrigado por ter o vídeo, tchau! Tchau!